Fala aí galera, tudo beleza com vocês? É... Voltando aqui, né, na regravação... Umba chaves! Umba chaves! Umba chaves! Umba chaves! Ai, eu sou o maior malaco! Ah, é o apenitos! Vem na Nightpinel, vocês podem ver o meu irmão tocando aqui no quadro, porque ele é assim... Tá vendo isso aqui? Aquele ali eu só tenho porque eu tenho nada, entendeu? Uh, é isso aí! Vamos arrebentar! Uh! Daqui a pouco nós vamos pegar uma Broken Butterfly de graça! Agora sim a Broken Butterfly! Só que assim... Ah, o Luis vai morrer, o Luis será, não sou eu! Por que você tem que um Luis tem que morrer? Oh yeah! É... Umba, por que tem uma máquina de salvar ali? Você não termina um chapter aqui! A Ashley tá por perto! Interessante... O Sader mata ele, pra quem não resiste, sim! É... Porque ele consegue a cura pro caso... Pra praga... Pra lá a plaga... Ah, antes de mais nada! Eu comprei a número aqui sem interesse! Ah, uma coisa, rapidão! Oi, deixa eu passar pra você explicar! Aqui, ó! Dei em check... Aí vocês derrubam o Valter... Nós teremos o Valter... Ô! Quadro! Então, ó... É o seguinte... No vídeo original... No detonado original mesmo... É... É... A gente não pegou a Brooklyn Batesway... A gente não pegou a Brooklyn Batesway... Porque o Juninho aqui esqueceu! Olha a boca! Isso é uma regravação, hein, Brandon! Nossa, mano! Que vontade de dar um tiro! Por isso que o nosso Leon está tão diferente! E a Ashley também! É... Por que eu não posso dar um tiro nela? Que legal, ela mudou de roupa, né? Não! Tá comendo uma roupa! Ela mudou de roupa no vídeo! Essa parte é bem... Complicada! Né? Eita! Go! Go now! Go now! Go now! Estrume! Faz ela dançar... Fica tirando no pé dela... Assim, ó... 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 Não se engano... Ah, cadê a loira do Chur? Loira do Chur? Loira do Chur? Loira do Chur? Uh! Uau! O que é que esse homem está fazendo? Para vocês, galera! Vou fazer uma pergunta que muitos de vocês devem estar se perguntando em casa... Ou não! Ou no longhouse também, né? Ou no serviço... Tá bom! Entendemos! Se o Leon tomar uma flechada na cabeça ou no peito, ele morre instantaneamente... O Leon! 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 Ah, eu não, né? Deus do dinheiro! Valente! O Terra do Chur? No o Tampeo! Vem lá! Um понятно! Só por causa dele! Cople... Hel orb! No! Tô sentado! Eu ai falei pra você. Eu não vi. Desculpa! Você percebe? Na próxima... 8! Eita! Sabe o que eu vou dar no zoom pra não tirar a sabertadela? Merda, e aqui pra... Agora nós vamos usar a loira do Tian Meu irmão Olha isso! Olha o peitado dela! Droga nenhuma, ela não pode usar a arma Aqui no Spinal Oooooooh Aaaaaaaaaaaaaaaaah Tchirintiturinturinturinturinturinturinturinturinturinturinturinturinturinturinturin Aaaaaaaaah Eita fazendo isso toda hora? Na verdade não toda hora né É, quando o menino estiver perto, ela for fazer... Vem, vem, vem ser homem! Não! Errou! Parece que ninguém é perfeito? Tudo bem que ninguém seja perfeito, mas a isso... Vem aqui, faça! Vai que eu faça, hein? Não, não! Eu sou um dozer! Jum! 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 C'mon! 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 Sucker! You're a loser! Eu vou pegar você! Não, não. Eu vou pegar você! Rápido! Ninguém não entende o que você falou! Lululubye! Mas que eu falei! Lululubye! Luliillubye! Que diabos é isso? Eu vou saber! Entendeu? Eu vou rimar! Lululubye! Eu vou saber! Eu tenho que confessar que cada dia mais eu me surprego. Olha como ele é magro. Na verdade é pra você aí, porque a outra porta tá trancada. Oh meu Deus! 7 minutos! Onde ela tirou uma lanterna? Sei lá. Bom galera, é tudo isso. O vídeo vai ficando por aqui. Falou, é só apertar aquele botão ali. Até o próximo vídeo. Fui. É nóis, nós... F&N Uh! Chaves!